Olá meninas, tudo bem? O vídeo de hoje é uma organização diária da casa, então eu vou mostrar para vocês o que eu faço todos os dias na casa, como que eu organizo, como que eu limpo, enfim, não é uma faxina, tá? Porque as faxinas eu deixei para fazer todas segunda-feira, toda segunda-feira eu começo a fazer aquela faxina bem pesada mesmo e durante a semana eu vou só organizando e tudo mais. Então hoje eu resolvi mostrar para vocês como eu organizo a casa, como que eu tiro o pó, porque sempre cai pó, né? Isso é impossível, ainda mais nesse tempo seco. Então eu mostrei tudo para vocês, com exceção do banheiro, mas o banheiro como eu lavei ontem, então eu não tinha necessidade hoje de fazer aquela limpeza diária e eu faço com uma misturinha, então eu vou gravar um vídeo à parte mais para frente para mostrar para vocês, tá bom? Então hoje eu só organizei mesmo aqui no quarto, na sala e na cozinha, tá? E eu espero muito que vocês gostem, então eu vou mostrar como. Então eu vou fazer essa limpeza, então bora conferir o vídeo. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto